Olá, Papi Blue! Olá, Mami Blue! Conversemos aqui sobre contratos de empréstimo. É, contratos porque é um gênero, é um tipo de contrato chamado contratos de empréstimo. Às vezes, precisamos usar, nos servir de algo, de algum bem, ocorre que, por algum motivo, nós não temos como adquiri-lo, não temos como nos tornar dono dele. Às vezes, é porque nos falta disponibilidade financeira. Às vezes, até há disponibilidade financeira, mas não queremos nos tornar dono porque vamos usar uma vez só, ou duas, esporadicamente. Às vezes, até, nem se sabia que ia precisar daquilo. Então, nem é questão econômica, nem é questão de usar pouco ou muito, é que você não sabia que ia precisar daquilo para aquele momento. Ou seja, a necessidade veio de forma fortuita. Então, nessas situações, existe algo chamado empréstimo. Nesse tipo de contrato, chamado empréstimo, alguém, um dono, um proprietário, vai entregar o uso, ceder o uso de algo. E essa pessoa que vai tomar emprestado vai usar, vai se servir e vai devolver, restituir. Isso é a teoria geral do empréstimo. Então, alguém cede algo, alguém usa, depois devolve. Só que quando eu falei uso, isso tem que ser com 500 aspas. Porque pode ser uso no sentido de utilizar mesmo, instrumentalizar aquilo em algo, ou pode ser no sentido de consumir, destruir e entregar algo igual àquele que pegou. Vamos trazer isso agora para o código. Olha para cá. Empréstimo significa receber algo de alguém para devolver depois. Quando se recebe algo infungível, coisa certa, se recebe algo e se vai devolver aquele mesmo algo, nós temos algo chamado comodato. No meu exemplo, olha aqui, olha aqui, você quer navegar e você pede emprestado o barco do teu amigo. E o teu amigo empresta o barco dele. Note que o que vai ser devolvido é o próprio barco que vai ser tomado. Então, temos um bem infungível. Esse barco aqui tem uma matrícula número tal. Não existe outro barco igual a esse. Gente, o empréstimo de algo infungível, olha aqui, infungível, coisa certa, nós chamamos de comodato. Comodato é também chamado de empréstimo de uso. Uso, por quê? Porque vai ser devolvida a própria coisa. Se toma algo, se usa algo, se devolve algo. O comodato está presente lá no artigo 579 do Código Civil. Então, comodato é o empréstimo de bem infungível, empréstimo de uso. Ou seja, a própria coisa usada será devolvida. Mas nós temos outro tipo de empréstimo, olha pra cá, chamado mútuo, mútuo, mútuo. No meu exemplo, imagine que alguém te pede 10 reais emprestado. Olha pra cá. Essa cédula aqui tem um número de série, tá vendo aqui, ó, 10 reais. Você empresta 10 reais e essa pessoa vai consumir essa quantia. Vai gastar em algo e vai te devolver, olha pra cá, duas notas de 5 reais. Você aceita ou recusa? Lógico que aceita. Por quê? 10 reais. Note que, ó, materialmente não é o mesmo bem. No reino, segundo as leis da física, aqui nós temos um bem e aqui temos outros bens. No entanto, você não entregou esta nota. Você entregou uma quantia, 10 reais, e recebeu a mesma quantia, 10 reais. Ó, substituível no mundo fático, no mundo real, mas a mesma coisa no mundo jurídico. Isso tem nome? Bem fungível. Espero que você não tenha gazetado aquele nosso vídeo lá da parte geral. fungível, trocável. Não importa se é duas notas de 5, 5 notas de 2, 10 moedas de 1 real, continua sendo 10 reais. Isso tem nome. Isso é chamado de mútuo. Está lá no 586 do Código Civil. Mútuo é um empréstimo de bem fungível. O que será devolvido é outra coisa. O contrato de mútuo é um empréstimo de bem fungível, igual a que foi tomada. Mesmo gênero, quantidade, ou seja, quanto do quê. O contrato de comodato sempre será gratuito. Sempre. Já o contrato de mútuo, tanto pode ser gratuito, como pode ser oneroso. Portanto, esses aqui são os contratos de empréstimo. Comodato, mútuo. Comodato, empréstimo de bem infungível. O próprio bem fisicamente tomado emprestado será devolvido. Mútuo, empréstimo de bem fungível. Quem empresta algo em mútuo está dando a propriedade. Quem tomou emprestado vai consumir a coisa e devolver outro bem. Quanto do quê? Mesma qualidade, quantidade, gênero. Comodato é chamado de empréstimo de uso, já que é o próprio bem que vai ser devolvido. Mútuo é chamado de empréstimo de consumo, já que aquele bem tomado vai ser destruído e vai ser entregue outro. Comodato, está lá no 579 do Código Civil, mútuo 586. Comodato sempre será gratuito. Mútuo tanto pode ser gratuito, como pode ser oneroso. Um traço marcante no contrato de empréstimo, mútuo ou comodato, é a fidúcia, fides, crédito. Alguém está acreditando em alguém. Alguém sinceramente acha que aquilo que ele está entregando lhe será restituído. O que faremos nos próximos dois vídeos é justamente aprender as regras de cada um. Então, no próximo vídeo, conversaremos sobre comodato. No outro, mútuo. Vamos a eles? É isso.